Entre nós, pra falar, pra todos nós, o irmão Scott Mayers. Hi Scott, say hi to the church. Feliz Sábado! Entenderam essa parte, né? O microfone dele vai funcionar. Try it, try the mic. Try the mic. Feliz Sábado, Capel Redondo! He's an actor. Let me try to speak again. Maybe I'm not saying it right. Oh, right, right, right. Feliz Sábado. Feliz Sábado, igreja. Thank you so much. Oh, yeah. Works now. Muito obrigado, pessoal. Thank you so much for inviting me all the way from America to come worship with you today. Por me chamar lá da América pra vir adorar Deus com vocês aqui. I praise God to see such a beautiful, big church. Eu louvo a Deus por ver uma tão grande igreja aqui na minha frente. Minha alma está encorajada. E eu tenho ouvido sobre as boas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e na América do Sul. Então é muito bom vir aqui e olhar com os meus próprios olhos. Eu estou tentando aprender um pouquinho de português aqui. Pastor Rafael disse, se eu gostar de algo, eu tenho que dizer pirei. Pirei. É, eu ensinei pirei pra ele. Pirei pra tudo. Quando você gostar de alguma coisa, você vai falar assim na casa do irmão, pirei, ó. Pirei. É uma boa palavra. Não se preocupe. Você pode dizer em todos os lugares. Então, podemos curvar nossa fronte pra orarmos? Querido e amável Deus, Nós te agradecemos e louvamos o teu nome pelas vozes maravilhosas que ouvimos aqui nessa igreja. Queremos te convidar, Senhor, Para estar no meio Desta adoração que temos aqui. Que o Senhor tire as palavras da minha boca Do jeito que o Senhor quiser E que nós possamos ver uma melhor imagem de quem o Senhor é Nós te amamos em nome de Jesus. Amém. Um pouquinho mais de retorno dele pra mim, eu agradeço. Agora você provavelmente está se perguntando Por que estou aqui? Quem eu sou? Que eu deveria vir até toda a América pra falar com você? Quanto de vocês já ouviram falar de filme ou televisão? Levante suas mãos. Tem alguém aqui nessa igreja que nunca viu televisão? Ou nenhum filme? Todas as pessoas nessa igreja Têm testemunhado O que têm saído de Hollywood. É por isso que eu estou aqui. Mas antes de eu começar, Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Por que você veio à igreja hoje? Por que você está aqui? O que você está desejoso de aprender? Que faz você vir aqui na igreja? Com a intenção de entender isso, Eu gostaria de trazer para algumas simples verdades Que Cristo usava para ensinar as pessoas. Em Jeremias capítulo 4, verso 3 Você pode abrir sua Bíblia Jeremias capítulo 4, verso 3 Diz assim Lavrai para vós campo novo E não semeie entre espinhos Todos vocês já ouviram Que todo mundo deve colocar sua mão No arado do Evangelho O que isso significa? O que significa arar o solo? Esse solo, com certeza, é o nosso coração Então Ellen White Escreveu assim Os semeadores que plantam as sementes Têm um trabalho para fazer Em preparar os corações Para receber o Evangelho No ministério da palavra Existe muito sermão Mas pouco trabalho De coração a coração Há uma grande necessidade De trabalho pessoal Pelas almas perdidas Em simpatia cristã Deveríamos nos aproximar Das pessoas Que procuram acordar E aqueles que estão interessados Na grandeza da vida eternal Os seus corações podem estar Tão duros como Uma estrada de chão batido E aparentemente pode parecer inútil O seu esforço Para apresentar o Salvador a eles Mas quando a sua lógica falhar Para mover E o seu argumento for sem poder Para convencer O amor de Cristo Revelado no ministério pessoal Irá amaciar esse coração de pedra Que então a semente da verdade Terá a sua raiz ali Eu amo a ideia Que Cristo usou a semente Para nos ensinar Sobre a nossa vida espiritual Existe algum jardineiro aqui Alguém que cultiva Alguma coisa em casa Levante a mão Alguém cultivando comida em casa Eu ouço que a árvore A árvore cresce Como facilmente aqui Mas isso é São Paulo Não é São Paulo Nós estamos em uma cidade Nós estamos em uma cidade Isso é verdade Mas a semente da verdade É o ponto que eu quero que você aprenda hoje Só isso Porque todos nós somos chamados Para cultivar Como essa árvore É o caráter Que vai frutificar Então esse fruto Que nós somos chamados Para cultivar Começa com a semente Vamos assim Cada semente Vai trazer mais fruta Agora Agora Mateus capítulo 13 Verso 37 Diz Aquele que semeou a boa semente É o filho do homem Jesus É aquele Que cultiva um caráter Em nossa vida Agora Por que eu estou falando De todo esse negócio De semente E cultivar um caráter O que isso tem a ver Com Hollywood É uma boa pergunta Tem nada a ver Nós estamos cultivando Esse caráter As classes de caráter Cristo Um livro de Ellen White This is what Ellen White writes Every seed brings forth fruit Ellen White escreveu assim Cada semente Dá o fruto Segundo a sua espécie Segundo a sua espécie A semente Sown under the right conditions Semeada Em condição correta Develops a life In the plant A planta desenvolverá A sua própria vida Receba into the soul By faith Receba pela fé A semente A incorruptível semente Da palavra E ela fará brotar Um caráter E uma vida Com similitude Bem semelhante Ao caráter Da vida De Deus De Jesus Como nós aprendemos Do caráter De Deus Através da leitura Da Bíblia Olha Nós também Temos um inimigo Que está tentando Semear sementes Em nós Em nossas vidas Eu gostaria de contar um pouco Para você Sobre o meu crescimento Quando criança Eu nasci Como um garoto adventista Numa igreja Muito conservadora Uma cidade chamada Paradise Na Califórnia Eu cresci Indo na igreja Toda semana Eu ia para a escola sabatina Eu lia a Bíblia Eu lia o Espírito de profecia Quando eu era jovem Mas quando eu fiquei velho Depois da high school Depois do colegial Eu decidi deixar Deus de lado E tudo o que tinha a ver com Ele E então eu fui para o mundo E esqueci a respeito de Deus E eu verdadeiramente acredito Que uma das coisas que me dirigiu Para longe de Deus Era o meu desejo De ficar assistindo todos os filmes Que eu poderia olhar Eu amava filmes Eu via tudo E eu queria fazê-los Para viver Fazer isso como um meio de vida Quando eu era pequeno Eu fazia alguns filmes Junto com meu irmão mais velho Mesmo que a gente não tinha televisão Para assistir em casa Eu ia para a casa dos amigos É claro E eu assistia filmes lá na casa deles Então eu sabia o que eram E eu tinha o desejo de fazer aqueles filmes Desde os cinco anos de idade Ele já tinha esse desejo no coração E então daí vai adiante Então quando eu fui para o ensino médio Eu gastava meus fins de semana Fazendo filmes com os nossos amigos Mas quando eu fui para a faculdade O meu desejo de fazer filme Foi crescendo e crescendo Uma das escolas Uma universidade adventista Que nós fizemos na América Uma das escolas que existem na América A qual eu fui estudar Que era adventista Oferecia uma classe sobre filme E um dos professores Era o irmão do autor Harrison Ford Ele sabia de muitas coisas e de pessoas Ele era amigo do George Lucas Que foi o cara que fez o Guerra nas Estrelas E nessa escola adventista Nós ficávamos ali assistindo Esses maiores filmes de Hollywood E eu lembro da primeira vez Que eu coloquei o pé Num set de gravação de Hollywood E eu disse É isso que eu quero fazer com a minha vida E então eu voltei para meu quarto na faculdade E eu comprova vários filmes Vários DVDs Então ele ficava assistindo Várias vezes os filmes Dez vezes cada um Ele ficava analisando Como que eles fizeram essa cena E eu fiquei assim Eu fui absorvido Absorvido por aquilo Por Hollywood Fiquei fanático naquilo Mas esse professor em específico Ele falava Que se a gente quisesse Viver fazendo filme Nós não poderíamos fazer filmes A respeito de Jesus Porque nós nunca faríamos dinheiro Fazendo filmes sobre Jesus Se você quer fazer dinheiro Querido Vá para Hollywood E comece trabalhando naquela indústria Então quando eu tinha 19 anos de idade Eu decidi me mudar para Hollywood E quando eu cheguei lá Eu só conheci uma pessoa E essa pessoa até hoje É um ator famoso Eu então fiquei na casa dessa pessoa E eu percebi a maneira que as pessoas tratavam ela E eu disse Eu quero ser um ator Isso que parece ser divertido Ele conseguiu um agente Começou a fazer algumas classes de filme E começou a tentar ser um ator Começou a ter classes de encenação Para ser um ator E começou a procurar isso Agora fique na sua mente Que eu era um garoto adventista Que costumava ir à igreja o tempo todo E em alguns meses eu estava indo para Hollywood Eu parei de ler a minha Bíblia Eu parei de ir à igreja Parei de falar com a minha família E eu comecei a sair com todas as pessoas erradas Em Hollywood é muito fácil você encontrar celebridades E ir em algumas festas famosas com eles Eu fui convidado para uma festa de aniversário de Britney Spears E a primeira vez que as drogas foram oferecidas para mim Eu decidi pegá-las Eu percebi o seguinte Se eu preciso viver esse estilo de vida de Hollywood E se eu estava tentando fazer parte dessa máquina chamada Hollywood É isso que todo mundo faz aqui E então minha vida perdeu totalmente o controle Eu continuei ali por mais uns seis anos Eu percebi que muitas pessoas que ficaram famosas Eles estavam infelizes Quantos de vocês ouviram a respeito de A.T. Jones? Ou Jake do Two and a Half Men Levante a mão Quantos conhecem? Muitos de vocês ouviram? Vocês sabiam? Mesmo ele fazendo todo esse dinheiro em Hollywood Ele não estava feliz Ele estava tentando visitar três igrejas diferentes Tentando achar a igreja certa Essa é a experiência que eu tenho encontrado com muitas pessoas que trabalham em Hollywood Muitas, muitas pessoas que são muito famosas Não estão felizes E eu quero ser feliz E eu quero ser feliz Por isso eu liguei meu irmão pro meu irmão Que tinha se mudado pra Hollywood fazia pouco tempo E ele tinha um trabalho que ele fazia, um trabalho de câmera na televisão Como um cameraman E eu pedi um trabalho pra ele Eu decidi que eu não queria mais estar na frente da câmera Talvez atrás das câmeras Eu ficaria mais feliz E então eu comecei a restaurar a minha relação com o meu irmão E a festa de aniversário dos dez anos de high school Um ex-aluno que ia ter na escola dele Chegou Lá em Paradise Que é a cidade onde ele nasceu Aquela velha escola Adventista E meu irmão me perguntou se eu queria ir com ele E eu disse Não Eu não quero ficar perto desses Adventistas Eu sei a respeito do que se trata Todo esse negócio de vegetarianismo Não é pra mim Mas ele me convenceu e então Alguma coisa dentro de mim me disse que eu deveria ir E então nós chegamos lá Era do mesmo jeito que eu tinha imaginado Todos aqueles meus antigos amigos E os pais deles Estavam lá E todo mundo estava tão assim Ansioso pra me ver e pra ver meu irmão Porque eles sabiam que nós tínhamos ido pra Hollywood Então durante toda a semana As pessoas estavam querendo perguntar Que filme que eu tinha participado Quem você encontrou lá Você conheceu Brad Pitt A Britney Spears Durante toda a semana O pessoal me bombardeando com esse tipo de pergunta Questões e questões a respeito de Hollywood Mas no lugar havia um garoto Que eu cresci com ele Ele era um filho de pastor Ele era aquele tipo de filho de pastor Que dá um pouquinho de problema Sempre era expulso da escola Foi o primeiro a tentar usar drogas E ele estava vendo tudo isso acontecer E ele estava vendo tudo isso acontecer E ele estava observando todo mundo vindo na gente Perguntando pra gente sobre Hollywood E então ele esperou até todo mundo sair E ele chegou pra mim e pediu pra fazer uma pergunta Ele disse Todo mundo aqui nesse lugar quer saber o que você já fez nesse mundo Mas eu quero saber qual é o seu relacionamento com Cristo E eu então fiquei pasmo Pasmado E eu disse o que? Você? Não Você não Como você, um garoto como você Pode ter mudado Agora está falando pra mim em respeito de Jesus Quando você vê a vida de alguém Que foi realmente transformada Existe alguma coisa atrativa a respeito disso E então ele me chamou pra ir na casa dele E ele me disse Eu quero te dizer o que Jesus fez na minha vida Então eu estava curioso Eu falei, vamos lá Eu fui lá pra casa dele Eu e meu irmão E então o dia todo, até a noite, ele começou a abrir a sua Bíblia ali E ficava lendo versos e versos E ele disse Eu quero orar com você Então eu e meu irmão Que estavam com eles ali Ele na casa dele Então meu irmão tinha uma caixa Com um cachorro Sabe aquelas caixas que carregam o cachorro no carro, assim, no avião? E era um cachorro bem doce Dócio Nunca foi agressivo Muito amigável E assim que nós começamos a orar O cabelo, os pelos, na verdade, do cachorro se levantaram aqui atrás E começou a latir, latir Andando assim pra trás, como se Pensei, isso é engraçado Ele nunca fez isso antes Então nós acalmamos o cachorro Então vamos orar de novo Então alguma coisa Algumas jardas longe da gente Havia um quebrador de nozes Que a gente costuma usar um martelo aqui Mas eles usam um quebrador Em cima da mesa, assim, ó Então a parte de cima daquele quebrador de nozes Veio pra cima E então foi jogada na parede E eu fiquei Pasmado com aquilo Eu falei, para, para de orar Para tudo Eu sei o que isso é Eu fui Adventista desde pequeno Eu já li minha Bíblia Agora como adulto Vivendo em Hollywood Sem interesse nenhum em Deus Nas drogas O que eu estou fazendo com a minha vida? E eu estava com muito medo Então eu pedi pro meu irmão me levar pro aeroporto E então eu peguei um avião direto pra Los Angeles E eu não podia tirar isso da minha cabeça O que eu estou fazendo aqui no centro de Hollywood? Sem interesse nenhum em Deus Então eu comecei a orar Senhor, se o Senhor está aí fora Eu não conheço ninguém que tenha alguma coisa a ver com Deus Me envie alguém Me envie alguém Que possa me ensinar Como ter uma relação com o Senhor Deixa eu te falar uma coisa Nós servimos a um Deus que responde orações Um mês depois Aquele garoto Lá da minha cidadezinha O filho do pastor Que me perguntou sobre a minha relação com Cristo Apareceu na minha porta E ele disse, olha, eu preciso de um lugar pra ficar E eu pensei, oh que legal Chega aí cara, entra E então ele trouxe a sua Bíblia E começamos a ter misturos bíblicos em casa E ele tocava violão E cantava umas músicas Que começamos a cantar na escola sabatina E eu comecei a restaurar minha relação com Cristo Mas deixa eu te falar Não importa quão duro Deus esteja trabalhando Para salvar-nos Nós temos um inimigo Que está trabalhando tão duro quanto Para tentar te enganar No mesmo mês que esse garoto veio para o meu apartamento Dois grandes traficantes de droga Se mudaram para o apartamento de baixo E eles eram aqueles caras Bem amigáveis Sempre lançando as drogas para todo mundo E então meu amigo começou a ir na casa deles E começou a testemunhar para eles Ele voltava para casa E ele dizia, nossa foi massa Eles estão jogando fora as drogas E eu estou falando para eles a respeito de Jesus E eu dizia, uau Nós vamos converter alguns traficantes Isso é maravilhoso E então de repente Esse meu amigo começou a chegar muito tarde em casa E chegava tarde E eu comecei a ver eles Entrarem na minha casa com drogas E antes de eu perceber Eu já estava usando droga E lendo a Bíblia E eu dizia, Senhor Eu estou doente Salve-me Salve-me, por favor Meu Deus Decidiu me enviar um anjo Em forma de uma mulher Uma garota que ia em uma universidade adventista Não muito longe de Los Angeles Sabia E conhecia esse rapaz que morava comigo E então ela decidiu visitar ele E nós nos tornamos amigos E começamos a meio que namorar E aí ele começou a voltar para a igreja Eu lembro a primeira vez que eu voltei para a igreja nessa situação E eles abriram o hinário E nós cantamos aquelas músicas Eu estava soluçando em choro E eu disse, Senhor Eu dizia, Senhor Eu lembro que nós fomos para um junta-panela Depois da tarde E começamos a comer a comida vegetariana E eu disse, eu estou de casa E deixa eu te falar uma coisa Eu não estava consciente do problema Quando eu voltei para Los Angeles Eu gostava de viver como um rockstar E quando eu ia visitar a minha namorada Eu ia para a igreja E mostrava que era um bom adventista E finalmente Eu disse, Senhor Eu acho que a vida é muito mais do que isso Eu não posso viver desses dois jeitos Eu disse Eu vou seguir o Senhor Se o Senhor me ajudar Sair do meu problema de drogas E eu vou dizer um negócio para você Desde aquele dia eu nunca mais usei droga Amém? Amém Nós servimos a um Deus Que te dá vitória sobre todas as coisas na sua vida Não existe uma coisa na sua vida Que você não possa dar para Deus E Deus pode trabalhar através de você E tirar isso de você E eu trabalhava na televisão E eu disse, Senhor Eu quero fazer alguma coisa para o Senhor Mas eu não sei o que fazer Porque tudo que eu sabia fazer Era fazer filme E eu disse Eu vou dar minha vida para o Senhor Se o Senhor Se o Senhor me dá alguma coisa para fazer E tudo de repente Eu recebi um telefonema E esse telefonema Era de um pastor antigo Que trabalhava lá na minha cidade de Natal Ele perguntou Ele perguntou Porque ele tinha ouvido Que eu havia mudado de coração E ele gostaria muito de recebê-lo De me receber Lá na igreja Para falar com os jovens A respeito de Hollywood Sobre Hollywood E ele disse Por que você não traz um filme E fala sobre o filme Com a galera E eu disse Nossa, isso é difícil fazer Ninguém vai assistir um filme de duas horas E depois vai fazer um sermão a respeito disso E então eu disse Por que nós não vamos trabalhar um pouco Sobre a história da televisão E também o que realmente afeta a gente O que vai dentro de nosso cérebro Todas as coisas que nos chamam a atenção Essas luzes que fazem a gente Chamam a atenção Então eu comecei a estudar O que acontece em nossa mente Eu estava pasmado Quanto conteúdo eu consegui Então comecei a olhar Alguns filmes diferentes Que eu costumava assistir Então logo percebi Que os filmes estavam atacando Jesus E as apresentações Que você vai ver Durante essa semana É o resultado desse estudo O que eu quero que você Entenda de tudo isso Que não existe ninguém Entre seus amigos Famílias Nem alguns Nem os que estão perto de você Que está tão longe Para Deus alcançá-lo Ninguém A única razão que eu estou aqui hoje É porque meu amigo Me alcançou e foi perguntar A respeito de Jesus É um prazer estar aqui com vocês Nessa igreja E aqui estão as histórias Vê os batismos acontecendo aqui Essa igreja é tão ativa Vocês estão sempre trazendo as pessoas Para dentro E eu louvo a Deus por isso Mas não se esqueça Você pode afetar Os seus amigos próximos Sua família E todos aqueles Que estão perto de você Todo mundo Tem alguém que conhece Que saiu da igreja Tem alguém aqui Que conhece alguém Que saiu da igreja Todo mundo Não pare de orar Por essas pessoas Não pare de tentar alcançar Essas pessoas Porque essa é a única razão Pela qual eu estou aqui hoje Eu espero Que todos vocês venham Essa semana toda Para ver essas apresentações A respeito da mídia Eu quero te falar Que não é tudo que você vê na TV A TV A TV não é ruim Nela mesmo É o que está dentro dela Que é o problema Nós usamos mídia e televisão Para espalhar o Evangelho Eu trabalho em documentários Nós fazemos vários tipos De documentários Mas nós fazemos isso Para trazer pessoas Para Cristo E então Conseguir aquele que está longe Eu espero que eu veja Todos vocês aqui Durante a semana E eu quero que você Vá embora com isso Primeira Tessalonicense Primeira Tessalonicense Capítulo 7 Capítulo 5 Verso 1 Mas irmãos Acerca dos tempos E das épocas Não necessitais De que se vos escreva Pois vós mesmos Sabeis muito bem Que o dia do Senhor Virá como ladrão de noite Quando andarem dizendo A paz e segurança Então lhes sobrevirá A repentina destruição Como dores de parto Essa é a parte Que nos encoraja Nesse capítulo Mas você, meu irmão Não está nas trevas Você sabe que naquele dia Você pode ser pego Ou então de surpresa Como um ladrão Chega na sua casa Todos nós Todos vocês São filhos da luz E filhos do dia Não da noite Não da escuridão Não durmam Como os outros fazem Vamos ficar sóbrios De observar Porque aqueles que dormem Dormem à noite Eles ficam bêbados Bêbados à noite Mas nós que somos do dia Vamos ficar sóbrios Colocar nossa armadura E o amor E o nosso capacete Da salvação e da esperança A única razão Que eu quero dividir Esse verso com você É porque nós precisamos Proteger as avenidas Da nossa alma O inimigo Ele está tão consciente Que muitas pessoas nem percebem Que eles estão sob ataque Mesmo que eu saiba Tudo que a Bíblia diz Quando eu era criança Eu mesmo assim Saí da igreja Não pense nem por um segundo Que só porque Você sabe Sobre Deus Que isso é suficiente Para salvar você Deixa eu te perguntar Outra coisa Se você conhecesse Brad Pitt Ou então Sabendo que você conhece Um monte de coisa A respeito de Brad Pitt Então você chega na casa dele Ele deixaria você entrar Não, você fala Não, eu sei o que você sabe comer Eu sei qual a sua cor favorita Mas ele não conhece você É possível você conhecer Tudo o que você pode conhecer Sobre alguém Mas mesmo assim Não conhecer essa pessoa O mesmo princípio É aplicado para Jesus Você pode conhecer Um monte de coisa Sobre ele Mas você realmente Conhece ele No seu coração Você tem um relacionamento Com ele Eu tinha uma relação Com ele quando eu era jovem Eu sabia os fatos Mas eu não gastava tempo Tentando conhecê-lo E se apaixonar por ele É minha oração Que essa semana Você aprenda algo Que você nunca aprendeu Mas mais importante É você tirar os seus olhos Das coisas desse mundo E colocar os seus olhos Em Cristo Jesus Amém? Vamos curvar nossas fontes Senhor e Salvador Senhor e Salvador Muito obrigado Pelo presente do sábado Que possamos aprender O que é descansar no Senhor Senhor nós queremos ter o seu espírito Queremos ter o teu caráter Queremos que o Senhor seja Esteja intimamente envolvido Em nossas vidas Senhor nos ensine como Se entregar totalmente ao Senhor E que o Senhor venha Completar a nossa vida Com seu amor Em nome de Jesus Amém